Oi pessoal, aqui é a Gabi do blog Pitada de Cultura e hoje eu vim gravar o unboxing do Amigo Secreto entre blogueiros. A gente já fez o Amigo Secreto no passado, eu vou deixar o link do vídeo em algum lugar aqui. O ano passado a gente fez e acabou não gravando, abrindo. Mas esse ano a gente combinou de todo mundo gravar, abrindo o presente e gravar a reação. Eu recebi a caixa de manhã, mas eu não consegui abrir ainda, já são 6, quase 7. E eu abri agora junto com vocês, vamos lá. A caixa é essa. E quem me tirou, eu só conto no final do vídeo. Isso aí. Ai, que fofo, quanta coisa. Olha que fofura. Gente do céu, que legal. Dá pra ver, será? A minha amiga secreta, ela me contou que ela esqueceu de enviar a cartinha, porque ela tinha guardado a cartinha numa pasta pra não amassar. E aí ela acabou enviando o presente sem a cartinha, então ela falou que vai me mandar a cartinha depois. Então quando eu tiver a cartinha, eu posto a foto e altero o vídeo. A primeira coisa que veio foi uma Nutella, maravilhosa. Que fofura. Que delicadeza, toda embaladinha. Que fofo. Veio um Oreo pra comer com a Nutella. Gente. Ai, que lindo. Veio um marcador de um ano inesquecível, que é da Bruna Vieira. A Thalita Rebouças, a Paula Belmonte, a Bob Do It. Eu queria muito ler esse livro. Gente, que coisa mais linda. Veio um post-it. Gente, deixa eu ver aqui. Que luxo. Olha, será que dá pra ver? Ele é todo desenhado. Não sei se tá dando pra ver, se não tá adiantando nada. Gente, eu amei. Que coisa linda. Dá até dó de usar. Ai, que bonitinho. Gente, que coisa. Olha que linda. É uma cadernetinha, um moleskin, não sei como fala. Eu sempre quis ter um negócio desse, muito lindo. E aqui veio mais post-it. Veio um monte de marcador. Veio do Nate. Do Mulheres. Eu tô com esse livro de um caso, eu preciso ler. É maravilhosa. Vamos ver se esconde. Uma janela fechada. Olha, que bonitinho. Da Luisa, eu tenho. Alma. Entre o céu e a terra. E do Mulheres, de novo, veio um... Veio um capítulo de divergente, porque eu queria esses livros. E agora eu vou fazer o primeiro capítulo. Gente, eu amei. Veio um milhão de bala. Um monte de marcador. Olha que legal. Esse aqui dá pra fazer sorteio. E agora os livros. Não acredito. Veio o Perdão, Leonardo. Eu queria muito esse livro. Porque eu gostei muito da escrita do Matheus Quick. Em Quase Uma Rockstar. Eu amei, amei o livro. E eu queria muito esse. E eu achei lindo e lindo e lindo. E veio Oranges, The New Black. Eu queria muito esse livro. Muito, muito, muito. Porque eu adoro a série. E eu queria muito ver. Eu não acredito. E vieram muitas basinhas. E alguns clipes. Cores. Gente, eu amei. Agora eu vou revelar quem foi a minha amiga secreta. Foi a Ana. Do blog Amiga da Leitura. Ana, eu amei, amei, amei. Muito obrigada. De verdade. Eu gostei de tudo. Eu achei o maior carinho. Você embalar as coisinhas. E eu achei tudo muito lindo. São dois livros que eu queria muito, muito ler. Então você nem imagina o quanto eu fiquei feliz. De receber eles. E eu fiquei muito feliz. Eu tinha certeza que tinha sido que você tinha que tirar. Então é isso, gente. Quem me tirou foi a Ana. Do blog Amiga da Leitura. Esse foi o unboxing do Amigo Secreto. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se eu consegui mostrar direito. Porque eu fiquei um pouco afobada. Para ver todas as coisas. Mas eu gostei muito. E eu vou deixar o link do blog. De todas as meninas. Para participar aqui embaixo. Porque a gente tem um grupo no WhatsApp. E a gente comércio por lá. E acabou fazendo o livro secreto. Esse ano entraram algumas meninas novas. E foi um pouquinho maior, assim. Mas foi bem legal. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Se você gostou, dá um joinha. E se inscreve no canal. E entra no blog. Eu vou postar algumas fotos certinho no meu blog. E assim que eu terminar de ler. Eu faço resenha. Ou por aqui, ou pelo blog. E aviso vocês. Um beijo. Tchau.